Caixa Econômica Federal, porque a Caixa vai pagar indenizações por meio de aplicativas indenizações do seguro DPVAT. Quem conversa com a gente é Maria Cláudia Sakai, que é superintendente da rede Caixa Econômica e que é muito bem-vinda aqui, já que é para trazer esclarecimentos para o nosso telespectador. Tudo bem, Maria Cláudia? Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada, Renata. Um bom dia a todos. Bom dia a todos que assistem ao Câmara Mais. A Caixa, mais uma vez, se coloca à disposição. Explica para a gente sobre essa novidade. Mais um pagamento que agora vai ser realizado pela Caixa Econômica via aplicativo, mediante a modernidade, ao momento que estamos vivendo, evitando aglomerações. Conta para a gente. Então, Renata, a Caixa passa a fazer a gestão do DPVAT para todos os sinistros e acidentes ocorridos a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Então, o beneficiário, seja ele a própria pessoa que sofreu um acidente ou então os seus beneficiários, eles podem dar entrada na Caixa, foi agora, a partir do dia 18 de janeiro. E brevemente a Caixa estará lançando o aplicativo DPVAT Caixa, onde o beneficiário vai poder ter todo o acesso, todas as informações, acompanhar o seu processo, enviar a documentação pelo aplicativo, com toda a comandidade de dentro da sua casa. Então, até o envio dos documentos vai ocorrer ali de forma digital. Não haverá necessidade da pessoa se dirigir presencialmente até a unidade da Caixa. Não, Renata, essa facilidade é muito grande, ressaltando aí que o processo é o mesmo. Ele veio para a gestão da Caixa, mas toda a documentação, todo o trâmite dele não teve alteração nenhuma. E ele vai passar a enviar através do aplicativo DPVAT Caixa. Então, ele vai enviar a solicitação, os laudos médicos, a documentação do veículo, a documentação do beneficiário, toda ela pelo aplicativo e na comodidade da sua residência, poder realizar todo o processo. Certo. Para receber este seguro via aplicativo, através da Caixa Econômica, precisa ter conta corrente na instituição financeira? Então, Renata, essa eu acredito que seja a maior das novidades. E o que traz uma comodidade ainda maior para o beneficiário. Ele vai receber o valor da indenização pela conta digital, pela poupança digital, através do aplicativo Caixa Tempo. Então, se ele quiser fazer o recebimento, ele pode ir em uma casa lotérica ou no autoatendimento da Caixa e sacar o dinheiro. Ou então, através do próprio aplicativo, fazer a transferência do valor para alguma conta que ele tem em qualquer banco, totalmente gratuita, sem custo nenhum para o beneficiário. A novidade já está valendo neste momento? Não, Renata. A partir do dia 18, a Caixa começou, iniciou o recebimento dos sinistros, da comunicação de acidente, nas suas agências. E em breve, a Caixa vai lançar o aplicativo. Assim que lançar, nós comunicaremos, teremos também as informações, como já temos hoje, de todo o trâmite do processo de DPVAT, através do site da Caixa, que é o caixa.gov.br, barra DPVAT, ou também através do 0800-726-0207. Para a gente encerrar a nossa conversa, Maria Cláudia, hoje o funcionamento da Caixa Econômica Federal, mediante ao decreto, mudou de alguma forma nos horários disponíveis, nos telefones disponíveis, ou está tudo dentro da normalidade? Tudo dentro da normalidade, Renata. A Caixa está com o seu atendimento, todo ele focado na população, e ressaltando que a Caixa é o principal parceiro do governo federal em prestação de serviço à população. Então, o DPVAT é mais um serviço que a Caixa vai prestar com agilidade, com eficiência, assim como em 2020, nós tivemos 121 milhões de pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial, pela antecipação do fundo de garantia. Tá certo. Então, assim que estiver valendo, ou qualquer outra novidade que a Caixa tiver para compartilhar conosco, sinta-se convidada para participar aqui com a gente. Viu? Obrigada. A Caixa que agradece, Renata, a disponibilidade. Um bom dia a todos. Está aí mais uma facilidade para o brasileiro. Agora o seguro DPVAT também vai ser pago. Você vai poder fazer a solicitação, todo o trâmite, via aplicativo pela Caixa Econômica Federal.